Rapaziada, eu e a Natália viemos tomar um picolé, mano. A Natália tá aqui, ó, chupando picolé dela. Já tá com umas comprinhas aqui também. Eu também fiz outras comprinhas. E, mano, do nada a gente cismou de sentar numa mesinha aqui numa farmácia e tomar picolé. Quantos anos eu não faço isso, tá? Não pego mesmo. Amor. Quê? Você tava esperando alguém lá em casa? Não, agora à noite. Quase 8 horas da noite, você acha que eu ia estar esperando alguém lá em casa? Por quê? Chegou uma notificação aqui de que entrou alguém lá em casa. Você tá falando sério? Sério. E foi agora. Então vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa porque eu não permiti ninguém de entrar lá agora. Rapaziada, chegamos aqui agora. Amor. O quê? O que é isso aqui no chão? Foi você que fez isso antes de sair? Claro que não, meu bem. Ah, mano. Olha isso. É casca de banana. Sabe o que tá aparecendo? Ah. Tá aparecendo que alguém jogou essa casca de banana aqui meio que pra gente escorregar. Não, meu bem. Não faz sentido. O que é que eu ia fazer isso? Lógico que faz sentido. É casca de banana justamente no caminho onde a gente vai passar. Então vamos ficar em silêncio, tá? Porque, sei lá, vai que tá alguém aí. Ah, mas se tiver alguém aqui eu vou falar é alto mesmo. E eu tô chegando, tá? Eu vou olhar cômodo por cômodo. Não, meu bem. É melhor não. É melhor ir em silêncio. Agora já era também. Quem que tá em casa? Quem que tá em casa? É isso que eu quero saber. Tem alguém aí? No banheiro? Não? Tá tudo do jeito que a gente deixou. Meu bem, isso tá muito estranho. Era melhor a gente ter ido em silêncio porque a pessoa agora pode ter ido embora. Tomara, né, que tenha ido embora pra falar a verdade. Sério. Como que alguém entrou? Será que esse negócio não tava bugado? Pera aí. Isso é o que eu tô pensando? Banana? As bananas que as cascas estão no chão. Aquelas cascas são dessas bananas. Você que fez isso? Como é que eu ia fazer isso? Eu tava com você agora o tempo inteiro. É pior que faz sentido. Mano, isso tá muito estranho, tá? E se entrou alguém aqui, pode ter ido no nosso quarto. Ah, meu Deus. Deve ter pegado alguma coisa no nosso quarto. Vamos lá ver, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá ver. Mano, tomara que essa pessoa não tenha entrado no nosso quarto. Vai, amor, vai. O quê? Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha a bagunça que fizeram. Meu Deus do céu, meu bem. Entrou alguém aqui. Entrou alguém aqui? Tá óbvio isso, né? Tá, mas aqui no quarto fez alguma coisa? Não. Olha só. Pelo visto, a cama tá de boa. Tá meio bagunçada, né? Como se alguém tivesse, sei lá, pulado na cama, tá ligado? Esse colchão tava aqui. É, o colchão também tá fora. Isso tá... Amor. O quê? Olha no espelho do banheiro. Olha no espelho do banheiro. Tá alguma coisa escrita. Seu amigo palhaço esteve aqui. O amigo palhaço. Amor, o palhaço. Ah, não tô acreditando, véi. O palhaço que entrou aqui e tá fazendo isso aí como se fossem umas trollagenzinhas, brincadeirinhas. Ah, meu bem, eu não tô acreditando. Meu bem, se ele entrou aqui, as câmeras de segurança capturaram. Ótima ideia. Você é um gênio, amor. Tá, vamos pegar a imagem da câmera de segurança, então, e vamos ver como é que foi que ele entrou nessa casa. Alguns minutos depois... Beleza, mano. Olha só. Ó, tamo vendo o palhaço entrando aqui, véi. A câmera de segurança, ela captura os momentos que ela vê movimento, tá ligado? E aí ela grava esses momentos. E pelo visto, realmente, olha isso. Ele entrando em casa, amor. Meu Deus, ele entrou por ali e olha os cachorros. Ah lá, fechou. Fechou a porta para os cachorros não entrarem, tá vendo? Você percebeu? Meu Deus. Entrou. Ah, amor, meu notebook, meu MacBook tava em cima da mesa. Será que ele levou? Ele abriu. Ele abriu. Ah, mas precisa de senha. Ele mexeu. Mas precisa de senha pra mexer no computador. Como é que ele mexeu no meu computador? Não. Olha, ele tá assim, ó. Ele tá fingindo que fez a... Tá, largou. Boa, ainda bem. Largou meu computador. Que isso? Por que ele subiu? Por que ele tá pulando no sofá? Mano, o nosso sofá branco. Ele tá dançando. Ó, véi, ele tá debochando. Ele tá debochando da nossa cara. Olha isso, subindo no sofá. Mano, sério. Meu bem. Ó, foi pra cozinha. Foi pra cozinha. Ah lá, na cozinha. A câmera da cozinha pegou, ó. O que que ele pegou? Ah lá, as bananas. As bananas. Ele abriu a geladeira. Abriu a geladeira, mano. Ninguém abre a geladeira na casa dos outros sem pedir permissão. Amor, ele entrou na casa da gente sem pedir permissão. É, faz sentido. Olha lá, achou as bananas, tá vendo? Vou a banana. Mas vai pegar. Não faz sentido. Por que ele não comeu essa banana? Olha lá. Ele queria só te trollar. É uma felizão abrindo a banana, ó. Ah, mano, pelo amor de Deus. A banana, eu tava preparando pra comer ela depois de malhar. Ele comeu? Ele tá fingindo que tá comendo, olha lá. Não entra, tá vendo? É máscara, amor. Ele não é. Isso não é a boca dele de verdade. É uma máscara. Ele não consegue comer. Isso faz sentido. Mano, sério. Isso, eu tô de cara. Eu tô de cara com isso, de verdade. Outra? Ele agora tá pegando só as cascas, tá vendo? Ele tá pegando as cascas, tirando a banana, botando a banana ali no pote e ficando só com as cascas. Essas foram as cascas que a gente encontrou no chão. Meu, faz todo sentido. Eu não tô acreditando. Olha lá, caiu no chão a casca. Ele pegou, tá vendo? Ó, preparando pra fazer o plano dele, pegou as cascas. E que plano ruim, né? Como é que a gente não ia ver uma casca de banana no chão, gente? Pelo amor de Deus. Olha lá, tá vendo? Foi lá pra sala, ó. Foi o momento que ele começou a jogar as cascas de banana, ó. Jogou. Olha lá. Testando pra ver se escorrega. Foi o que você falou. Foi. Ele jogou a casca de banana no chão só pra ver se a gente escorregava nela. Porque casca de banana escorrega muito. Ai, meu bem, faz sentido. Ele tentando não pisar nelas, ó. Tentando ir embora sem pisar nelas. Tá, voltou pra cozinha. O que ele tá fazendo na cozinha toda hora? Sai da minha cozinha, tá? Você pode sair da minha cozinha. Ele abre a geladeira de novo. Pegou seu refri. Ele não pegou meu refrigerante que eu guardei pra tomar mais tarde. Mano, eu tô de cara. Eu não tô acreditando. E ele nem consegue tomar. Ele não consegue tomar o refri. Onde é que ele tá indo? Que isso? Onde que ele tá indo? Não. Veio pra quarto. Ele não vai entrar aqui. Ele entrou. Ele entrou. Amor, foi ele que fez aquela bagunça toda ali. Ai, meu bem. Meu Deus. A gente ainda nem fez os armários do closet. O closet tá vazio, simplesmente. E ele mesmo assim entrou e fez uma bagunça. Olha isso. Amor, ele fez isso por querer. Ele não tava procurando nada, não. Ele simplesmente tava jogando. Olha lá, achando graça disso, ó. Olha. Por que que ele faz isso? Por que que ele entrou aqui? E por que que tá com esse refrigerante na mão, sendo que ele não consegue tomar? Olha isso. Ele tá felizão jogando as coisas no chão, ó. Olha lá, achou. Olha lá. Bolsa sua, roupa. E foi pro quarto. Foi pro quarto. Aí foi quando ele entrou no quarto, ó. Olha lá, a cama tava arrumadinha, tá vendo? Cê tá percebendo que a cama tava arrumada? Tô, tô percebendo. E agora ela tá assim. Olha lá. Ele deitou. Foi ele mesmo, mano. Deitou na cama, véi. Pulou na cama. Olha isso. Ele pulando na cama. E pelo visto, passou um tempão. Cê viu que a câmera parou de gravar e voltou a gravar depois? Eu vi. Passou um tempo. Ele ficou um tempão pulando na cama. Olha, dando voltas na cama. Não tô acreditando. Mano, por isso que a cama tá desse jeito. Toda amassada, tá ligado? Véi, isso não deveria ter acontecido, tá amor? Não deveria ter acontecido. Ele deitou na cama agora. Véi, esse palhaço, eu não sei como que ele consegue fazer isso. Como que ele sabe que a gente tá aqui? Como que ele consegue praticamente se transportar pelos lugares? Ele entrou no banheiro. Entrou no... Por que ele entrou no banheiro? Meu bem, provavelmente foi pra escrever aquilo ali. Ah, é verdade. Olha lá, ele tá um tempão no banheiro, ó. E como a gente não colocou a câmera no banheiro, obviamente, não dá pra ver ele escrevendo. Mas com certeza foi ele. Foi isso, foi isso. Olha isso. Ele ficou um tempão dentro do banheiro. Saiu. 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 Olha, foi ele mesmo, véi. Ele tá debochando, tá amor? Pegou. Eu acho que ele sabe que tem câmera de segurança, tá? Ele tá debochando, ele tá debochando. O que é isso? Voltou. Ah, ele tá indo embora. Olha lá. Debochando, ó. Olha lá, sensação de dever cumprido, tá vendo? A missão dele era essa, entrar aqui e fazer essas trollagens com a gente. E agora ele foi embora? Tá indo embora. Olha lá. Abrir na porta e ir embora. Mano, sério, isso não deveria ter acontecido. Definitivamente não deveria ter acontecido. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente tem que tentar entrar em contato com esse palhaço. Porque você lembra que... Não sei se você lembra que a Alexa falou que ele simplesmente queria ser nosso amigo. Por isso que ele tá fazendo essas brincadeiras. Ele acha legal, tá ligado? Pior que eu lembro mesmo. Pois é. A gente precisa falar com ele pra pelo menos ele parar de fazer essas coisas. Bem, não adianta. Não adianta falar. Amor, pensa comigo. Se a gente pedir ele pra parar de fazer essas coisas, a gente pode até no futuro, sei lá, nos tornarmos amigos. E pelo que a gente tá sabendo, é isso que ele quer, né? É, eu não sei não. Eu acho que não é isso não. Quem quer ser amigo não entra na casa do outro, não. É, eu concordo. Mas ele tá achando super engraçado, né? Vamos pensar direitinho nesse plano meu pra ver se a gente entra em contato com o palhaço ou não. Se você acha que a gente não deve entrar em contato com o palhaço, deixa o seu like. Mas se você acha que a gente deve tentar entrar em contato com o palhaço, se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí